E aí, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo no canal e também na nossa página no Facebook. Eu sou o Deicon Silva e hoje é dia 12 mais 1. Entendedores entenderão, né? Bom, ontem a CNN promoveu um debate entre os dois deputados federais mais votados do país, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, e, inacreditavelmente, Guilherme Boulos, aquele que é conhecido como invasor de propriedade aqui em São Paulo. E, claro, o resultado não podia ser diferente. Nicolas Ferreira incorporou o Tarciso e resolveu asfaltar a cara do Guilherme Boulos ao vivo. Confiram, porque vale a pena ver e compartilhar, hein? Desde já, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Olha só. São minoria. Eles não são maioria no Congresso. Sim. Faço a mesma pergunta ao deputado federal eleito, Nicolas Ferreira. Então, caso Lula seja eleito para a presidência da República, como deve ocorrer a relação entre o Executivo e o Legislativo, tendo em vista que a bancada, ou a maioria da bancada eleita do Congresso, apoia Bolsonaro. O Guilherme Boulos citou algo interessante com relação à cara de pau. Eu gostaria de mostrar aqui um cara de pau ao vivo aqui. Eu não tenho dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, durante os governos do PT. Então, realmente, Guilherme Boulos, eu acredito que o seu diálogo... Olha a cara do Boulos, cara. Olha a risadinha de quem quer enfiar a cabeça na terra, em algum buraco. Com a Câmara seria isso, né? Você realmente deixou aqui bem claro como que você quer voltar aí com o governo. Antigamente, realmente, era harmônico. Todo mundo roubava sem falar absolutamente nada. Agora, é engraçado que quando você aí mostra essa questão de nossa, porque precisamos revoltar com o PT para ter diálogo com o Congresso. Realmente, o diálogo do Guilherme Boulos é esse. Assim como o do Lula. O mensalão, o maior esquema de corrupção do país. Então, quando você olha o próprio Guilherme Boulos, há tempos atrás, falando e admitindo, não de fato, tinha-se ali, é inegável, né? Que tem ali a corrupção na Petrobras, no PT, e agora ele está de mão dada ali, fazendo L junto com o maior corrupto desse país. Então, assim, nós temos maioria, de fato, é engraçado, porque o sorriso, como diria o Olavo de Carvalho, risadinha é argumento de um outro tipo de pessoa. Você pesquisa aí o resto da frase aí para poder saber o que eu estou falando. E quando a gente olha para o Brasil de hoje, realmente, eles tentam levantar aí 51 imóveis com relação ali ao orçamento secreto. O orçamento é tão secreto que ele é disponibilizado no Diário Oficial da União. Inclusive, a própria Simone e a Soraya utilizaram desse orçamento aí tão secreto que é disponibilizado de forma pública. Então, esse tipo de falácia, realmente, a gente vai destruindo aí aos poucos e, graças a Deus, o povo brasileiro está vendo que a mamata, anteriormente, ali atrás, acabou. Eu, inclusive, coloco em xeque o próprio movimento aqui do Guilherme Boulos, que foi criado em 97, mas que até hoje não tem teto. Então, realmente, eu fico impressionado com as promessas mirabolantes do PT e da esquerda para trazer picanha, para trazer aí cerveja, mas, na verdade, tudo o que acontece é um sem-teto com jatinho. Meu Deus do céu, cara! Que asfaltada foi essa, né? E ele termina de maneira magistral ali, né? O que a gente está vendo é um sem-teto com jatinho. Quer dizer, Guilherme Boulos, né? Aquele hipócrita que, como bem falou o Nicolas Serreira... Aliás, o meu, o Nicolas promete, hein? O cara é sensacional. O garoto aí tem futuro muito bom. Bom pra nós, bom para o Brasil, que é uma pessoa boa, bem articulada, se expressa muito bem e vai ter um grande futuro aí pela frente, se Deus quiser, né? E ele expôs a hipocrisia que é o Guilherme Boulos, justamente porque no passado, como ele mostrou ao vivo ali, falava que houve sim corrupção no PT, houve sim corrupção na Petrobras. Não tem como negar. Ex-diretores da Petrobras devolveram bilhões de reais em delação premiada. diretores do PT, etc. Enfim, todo mundo que era próximo do Lula, amigo, empresários, diretores, ex-dirigentes do PT, todos foram presos, todos devolveram dinheiro, todos são investigados, acusados, enfim. O único inocente é o Lula, né? E uma dessas pessoas é o Guilherme Boulos, que estava ali atacando... Atacando não, mas dizendo que realmente tinha corrupção, que o PT fez isso, fez aquilo, houve um mensalão e agora está ali apoiando o Lula, caminhando de mãos dadas. Quer dizer, o Lula deixou de ser ladrão ou ele está entrando para a quadrilha? Essa é a pergunta que deve ser feita, que faltou fazer ali ao Guilherme Boulos ao vivo, para ver o que ele ia dizer, né? Um ou outro? Ou deixou de ser ladrão ou então você entrou para a quadrilha, né? Essa é a hipocrisia que tem que ser exposta. Ele tentou lacrar para cima do Nicolas e foi asfaltado ao vivo, né? E o Nicolas é uma das pessoas, né? Essa figura jovem que tem um ótimo engajamento, um grande engajamento nas redes sociais, porque ele consegue expor de maneira muito, digamos, clara, né? A hipocrisia, expor a verdade de maneira muito clara, né? Então os videozinhos ali curtos, animados, que ele posta no TikTok, posta no Instagram, faz muito sucesso, né? Tem milhões de visualizações. E é um grande soldado nessa luta. O sistema está percebendo isso, está indo para cima dele. Então o perfil do TikTok dele ontem foi bloqueado ou banido, né? O próprio Nicolas falou isso no Twitter. E ainda nessa entrevista, depois desse momento, dessa asfaltada do Nicolas no Boulos, né? Começaram a ligar para o celular do Nicolas. Ele estava usando, óbvio, o celular para participar ali da transmissão. Então começaram a ligar para ele sem parar e atrapalhar, né? Quer dizer, depois que o Boulos levou essa asfaltada ao vivo, né? Aí a coisa não foi da mesma maneira. Começaram a atrapalhar, o Nicolas não conseguiu concluir nenhum raciocínio mais de maneira ampla, né? Então é isso. O sistema está percebendo a força que tem o Nicolas e que tem também outras figuras como o Damares. Estão indo para cima do Nicolas e da Damares. O Nicolas teve aquele vídeo retirado, onde ele expõe verdades do Lula, né? E foi suspenso pelo TSE. Aliás, o TSE está acatando toda e qualquer decisão contra Bolsonaro e a favor do Lula, né? A gente sabe, não vamos afirmar aqui, mas a gente sabe qual é o intuito do sistema, né? Qual é o intuito de todo mundo, parece. E a Damares aconteceu isso aqui, ó. A Xuxa publica um link com abaixo assinado pela cassação de Damares Alves. Dá para acreditar? Depois que a Damares denunciou que havia perseguição a menores de idade, né? A utilização ali de meios para pedofilia e outras coisas mais repugnantes, né? Que não dá nem para falar aqui, senão o vídeo cai. Aí o que acontece? Em vez das pessoas se indignarem, se juntarem a Damares para ressaltar essas denúncias que ela vem fazendo, não. A Xuxa e outras figuras estão indo para cima da Damares por estar expondo isso. Dá para acreditar num negócio desse? Olha só. A apresentadora Xuxa Meneghel pediu a cassação antes da posse, o que é uma idiotice, né? De Damares Alves, recém-eleita senadora do Distrito Federal pelo Republicanos e ex-ministra do governo de Jair Bolsonaro. O link em uma das histórias de Xuxa dá acesso ao documento que explica o motivo do abaixo assinado. Abre aspas. Damares Alves disse no dia 8 do 10, ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus, Ministério Fama, em Goiânia, que Jair Bolsonaro ordenou ações de resgate de crianças que teriam sido traficadas com fins sexuais para outros países através da ilha de Marajó, Pará, diz o texto, né? Então vejam só. Ó, portanto, ou ela prevaricou como ministra de Direitos Humanos ou está mentindo aos eleitores. Ambos fatos gravíssimos que merece cassação imediata, conclui pedido. Quer dizer, aqui ela está dizendo que a Damares pediu ações do governo, pediu ajuda do governo para transportar crianças que tinham sido vítimas, tá? Não vou completar aqui porque realmente é complicado ler algumas coisas. E aí ela está pedindo a cassação da Damares por prevaricação, mas ela pediu ação concreta aqui. Não é o ministro, ou no caso a ministra, que deve tomar ações concretas, ações penais, e sim a justiça. E com certeza ela levou isso ao órgão competente. Ministério Público, Polícia Civil, nesse caso aqui acho que cabe até a Polícia Federal. É óbvio que eles estão sabendo, investigando. Deve ter sido aberto algum inquérito, algum processo para investigar isso aqui. Então é uma idiotice, mas já começa no pedido que ela pede a cassação antes da posse. Pô, se a pessoa não tomou posse, como é que ela vai ser cassada, né? É uma idiotice, mas esperar o que da Xuxa, né? Tudo bem, não dá para esperar muita coisa realmente. Bom, eu tenho mais um recado para passar para vocês, pessoal, que é justamente, na verdade, uma convocação do presidente Bolsonaro, né? Ontem ele postou esse vídeo aqui, ó. Você que é influenciador, não interessa o número de seguidores que você tenha. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, teremos uma reunião fechada. Clique aqui, se cadastre. O Brasil precisa de cada um de nós. Bom, então ele postou ontem. Hoje vai ser essa reunião, me cadastrei. Então, quando você se cadastrar ali é bem rápido, tá, pessoal? Você vai ser direcionado para um grupo no Telegram. E lá vai ser enviado o link, então, dessa reunião. Hoje, provavelmente, às sete horas da noite, tá? O que acontece? O presidente, ele não falou ali, mas ele quis convocar toda a nação brasileira. Então, eu não gosto desse termo, influenciador. Não me considero um influenciador. Sou só alguém que fala o que penso e que ajuda você a entender a política, porque é muito difícil entender nesse país onde parece que as leis não estão valendo nada, né? Mas, de qualquer maneira, ele não pediu, ele não convocou somente os influenciadores, né? Ele convocou todos aqueles que querem lutar pelo nosso país, tá? Então, se você tem dois amigos no Facebook, eu peço que você se cadastre e participe dessa reunião com o presidente Bolsonaro também, tá? Então, se você quer lutar pelo seu país, se você quer fazer a diferença nessa batalha que está por vir no próximo dia 30, né? Se cadastrem nesse link que está no primeiro comentário fixado aqui na descrição. É bem rápido, fácil, tá? Provavelmente, nessa reunião, o presidente vai fazer alguns pedidos, orientações e direcionar ali a estratégia que vai conduzir a gente à vitória, se Deus quiser. Então, participe dessa reunião, compartilhe muito esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.